Tricolores de toda a terra, está no ar o seu giro resenha, o seu giro de notícias do Flusão de 15 de abril de 2024, eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolô 1902, o canal que não quer ser sua voz, isso mesmo, a gente não quer ser sua voz, a gente quer dar voz a vocês, antes de mais nada, pedir também a vocês o carinho aí, a moral de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, deixar o like para fazer esse conteúdo de longe. E vamos embora para o giro de notícias do Fluminense de hoje. É isso aí galera, começando o nosso giro de notícias do Flusão de hoje, a gente vai trazer aqui uma informação importante sobre Manuel, o Manuel se recuperou de contusão, está recuperado, a informação trazida hoje pelo GE dá conta de que Manuel está totalmente recuperado para a partida do Fluminense contra o Bahia, na próxima terça-feira o jogador deverá ser relacionado, deixa eu colocar aqui para vocês terem maiores detalhes aí da notícia sobre o Manuel, está aí, neste domingo o defensor treinou com o elenco do CT Carlos Castilho, e tudo indica que virá gerar com o elenco a Salvador, onde o Fluminense enfrenta o Bahia, ele vai poder ficar à disposição, está aí ele treinando hoje, estou vendo a imagem aí, treinando hoje não, treinando ontem, domingo ontem, ele treinando direito aí, provavelmente vai ser relacionado segundo deixou claro aí o GE, e diz mais que o Fluminense rola dos gramados na próxima terça-feira de nove e meia da noite, então a gente vai poder contar com o Manuel, será que o Diniz vai começar com o Manuel titular? Uma boa pergunta, será que vai rolar isso daí? A gente vai ver ainda na prática se vai acontecer de Manuel ser escalado aí para esse jogo importantíssimo diante do Bahia, tá galera? A gente vai poder ver isso aí mais de perto, essa informação importante. Outra informação importante é sobre o Tiago Santos, informação nossa aqui do resenha, todo mundo sabe que o Tiago Santos sentiu dores na coxa, né, no treino da última quarta-feira, acabou sendo afastado, né, por conta dessa dor, dessa dor que ele sentiu, e aí uma informação do resenha para vocês, ele fez um exame na coxa para ver se detectasse alguma lesão e foi constatada uma lesão muscular leve, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que com essa contusão, essa detectada essa contusão muscular leve, o jogador deve ficar em tratamento aí em torno de sete dias, né, em sete dias ele já deve ser recuperado dessas dores e no máximo dez dias ele vai ser entregue aí para a fisiologia para poder, né, fazer a transição e voltar a jogar. Então, bota aí dez dias de recuperação para o Tiago Santos e no máximo aí treze dias, quatorze dias ele já vai estar liberado para jogar, né, informação que a gente trouxe aqui para vocês, foi detectada uma pequena lesão na coxa dele esquerda, mas nada que preocupe tanto assim do Fluminense não, o jogador deverá ser reintegrado. Outra notícia também, o Fluminense ontem perdeu, né, no Campeonato Brasileiro Feminino, a gente também emitiu esse jogo aqui, perdeu de dois a um para a Ferroviária e após o jogo técnico do Fluminense, o Túlio, né, ele falou sobre a derrota, disse que ficou muito feliz com o desempenho do Fluminense, que o Fluminense foi competitivo contra uma das principais equipes aí do futebol feminino, né, então, então, ele foi muito, elogiou muito a participação do Fluminense nesse jogo e a gente transmitiu aqui, realmente o Fluminense competiu muito contra a Ferroviária, então aí o Túlio fez questão de exaltar isso aí na coletiva Fluminense que volta a campo no próximo sábado no Clássico contra o Botafogo, primeira vez que o Fluminense e o Botafogo se enfrentarão em Campeonato Brasileiro, tá? Feminino. Notícias agora sobre o Lima pra vocês aí, o Lima foi autor dos dois gols do Fluminense, o Lima foi destaque aí, né, na vitória do Fluminense contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, tem a matéria do dia aqui, jornal o dia sobre o Lima, interessante aqui, com a fala do Lima, né, ele deu entrevista coletiva ontem, logo após o jogo, e disse que não se incomoda com a cobrança, ó, aqui as frases ditas pelo Lima sobre as críticas da torcida, ele botou o seguinte, eu não ligo para vaias, não escutei no Libertadores, fico focado no que eu faço, Diniz fala para ficarmos concentrados, é darmos o máximo e eu dou o melhor pelo Fluminense, fico feliz pelos gols, mas triste pelo empate, ponderou o Lima aqui. E aí ele falou mais aqui na matéria, o pessoal fala pra eu chutar porque eu chuto bem, mas às vezes tem gente que na frente não dá, mas hoje eu fui feliz, o pessoal fala e eu respondo que no momento certo eu vou chutar e fazer o gol. Tá, e ele foi muito alojado pelo Diniz, tá, a matéria traz mais isso aqui, mas realmente há uma cobrança muito forte dos jogadores do Fluminense, o Lima é um jogador, assim, muito cobrado, né, eu até acho que ele não fez uma grande partida, embora tenha feito os gols, mas realmente às vezes eu sinto uma má vontade com o Lima, o que vocês acham? Você acha que realmente pega um pouco no pé do Lima, você acha que deveria pegar um pouco menos, como é que vocês encaram aí o Lima? O Diniz deu uma exagerada na coletiva, disse que é um jogador de alta qualidade técnica, ele não é um jogador de alta qualidade técnica, é um jogador muito esforçado, muito voluntarioso, mas muita disposição, dinamismo e tudo, mas não tem tanta qualidade técnica assim, né, Diniz? Acho que Diniz deu aí uma exagerada grande. E vem mais improviso aí no Fluminense, mais improviso na Zaga, tá, e tudo indica que esse improviso virá do meio de campo, rapaz, mais uma vez, não, mas não é o Martinelli dessa vez não, tá? Informação aí, ó, do GE trazida pra vocês, né, de Florei percutiu aqui, tá vendo esse senhor que tá aqui, né, o Gabriel Pires, que tá aí um tempão contundido, ele mesmo, Fluminense, tem como dizer a matéria aqui, convido com problemas, né, e de acordo com o jornal, o jornalista Cláudio Blois, do Trivela, o técnico Fernando Diniz poderá testar um novo atleta na Zaga. Trata-se de um jogador que ator como o volante, Gabriel Pires, ele chegou no clube na última transferência, né, e vem convivendo com lesões, e a matéria fala aqui, ó, a diretoria do time de guerreiros segue atento ao mercado, buscando alguma solução pra Zaga, mas enquanto isso o treinador vai buscar soluções internas. Com 1,87m, com um bom porte físico, atendendo, a experiência que, quando disponível, ele atue como zagueiro, tá? Inclusive, galera, eu procurei maiores esclarecimentos a respeito, e o Pires, né, o Gabriel Pires, ele foi já, o Dini já conversou com ele sobre isso, sobre a possibilidade dele de jogar de zagueiro, ele é um jogador alto, realmente, é um jogador que tem tudo pra ir bem de zagueiro, né, mas a gente continua perguntando por que contratou o Antônio Carlos, né, por que que o Fluminense fez questão de trazer o Antônio Carlos? Se ele não serve, se tem que ser o Gabriel Pires, a gente tem aí também o menino aí no banco também, Felipe Andrade, né, enfim, Manuel voltando, mas é o Gabriel Pires, que é um jogador alto, é mais um teste do meio, jogador de meio de campo, esse faz um pouco mais de sentido pela altura, pela força física, pela qualidade de saída, enfim. É o Diniz nas suas improvisações, galera, não tem jeito, esse é o técnico Fernando Diniz, foi com ele que a gente foi campeão e é com ele que a gente vai ter que aturar aí essas mudanças que ele vai fazendo no elenco do Fluminense. Esse foi o Giro de Resenha, o Giro Resenha, pintando mais alguma notícia durante o dia aqui, a gente entra com shorts, traz notícias pra vocês, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada por Deus e amanhã, aqui no canal, tem pós-jogo, logo após o jogo do Fluminense contra o Bahia, tem pós-jogo, vocês estão convidados. Salações Tecolores, fiquem com Deus, vitória Fluminense. Fluminense.